O exame da UAB, você já sabe, já era difícil e a cada exame que vai se passando, torna-se mais difícil, nós já sabemos, né? Só que, gente, na primeira fase do 34º exame, o número de aprovados me assustou. Sim, me assustou, porque ao longo do vídeo eu vou fazer aqui algumas comparações com vocês e vocês poderão verificar comigo que o número de aprovados foi baixíssimo. Talvez um dos números mais baixos da história de reprovações e de aprovações na primeira fase da UAB. Então, se você quer saber por que o exame da ordem tende a ficar mais difícil, fica aqui comigo nesse vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora com especialidade em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e também não deixem me seguirem lá no Instagram. Eu sei, né, que muitas pessoas falam, ah, nossa, pra passar na UAB basta estudar. A gente sabe que não, né, a gente sabe que não, que se fosse só estudar, gente, eu conheço pessoas, assim, que estudam, que são muito inteligentes e não passam, não conseguem passar, não conseguem chegar, por exemplo, na segunda fase, não conseguem classificação para a segunda fase da UAB. Então, além de você estudar, você tem que estudar com estratégia, você tem que ter uma estratégia de prova. Mas eu quero falar aqui por que o exame da UAB tende a ficar mais difícil. E lembrando, gente, que eu não acho o 34º exame o dos exames que nós tivemos um baixíssimo número de aprovados que me assustou. Olha só, vamos a alguns dados aqui. Olha, no 34º exame, nós tivemos 28.506 aprovados na primeira fase da UAB. Você quer saber por que esse número é extremamente baixo? Vamos a mais dados. Olha só, no 32º exame, na primeira fase da UAB, nós tivemos 53.476 aprovados. Nós sabemos que foi um exame muito polêmico, com inúmeros erros, né, erros nas questões, erros materiais, muitos erros e muitas questões, assim, foram anuladas. Muitas pessoas conseguiram entrar. Só que, gente, mesmo sem anulações, ainda assim, o número de aprovados no 32º seria maior que o número de aprovados no 34º exame, tá? Agora, gente, vamos para o 33º exame, que nós tivemos na primeira fase. 68.991 aprovados na primeira fase. Então, assim, foi um número gritante. Nós tivemos um baixíssimo nível de aprovados, baixíssimo número de aprovados. Nós tivemos uma gama enorme de aprovados. Eu estava conversando com outros professores de outros cursos e alguns acham que o nível aumentou, que sim, é a minha percepção também, que o nível da UAB tende a aumentar. É assim no concurso também, tá, gente? É assim em qualquer tipo de prova. Se você pega um concurso lá de 2005, lá de 2010, e você vai fazer uma prova dele hoje, você gabarita facilmente. Mas se você pegar uma prova de hoje, você vai fazer ela hoje, você não vai conseguir tirar o número de uma prova anterior, não é mesmo? Então, sempre com os exames, o número tende a aumentar. Só que outros professores acham que isso é o efeito das aulas remotas, né? Muitos estudantes, aí, eles finalizaram a graduação com a aula remota. Eu, gente, eu fiz um semestre de aula remota. Assim que eu iniciei o décimo semestre, já começou a ocorrer a epidemia, aí depois tornou a pandemia, depois veio o lockdown, fechou tudo, e eu tive um semestre de aula remota. Então, alguns professores acreditam que seja o efeito das aulas remotas. Eu acredito que não, tá? Por que você acredita que não, Prove? Gente, quando eu fazia faculdade, assim, presencial, muitas pessoas já colavam, tá? E muitas pessoas ficaram reprovadas. Tanto que, na minha turma, tivemos dois aprovados no ano-período, que foi eu e mais um colega. Então, eu acredito que aula remota não tem nada a ver com isso. Eu acredito que, realmente, o nível da prova aumentou. E, além disso, né, gente, nós sabemos que, olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 11 do 3. No dia, tá previsto, né, para que no dia 25 do 4, seja aberto o edital, né, para as instruções aí do 35º exame. Então, quando abrir esse edital, nós poderemos verificar se agora serão cobrados ainda 17 matérias, ou se será cobrado 20 matérias, né? Nós sabemos que tem essa possibilidade, que já foi aprovada essa possibilidade aí, que talvez venha no 35º exame. Espero que não, tá? Mais de três matérias serem incluídas no exame, tá? Mas, prof, será que o número de questões iria aumentar? Não, o número de questões permaneceria 80 questões. Só que eu acredito que questões como ética, questões como constitucional, administrativo, que tem muitas questões ali, seriam reduzidas para que essas novas matérias aí tivessem o seu espaço. Que seriam matérias, por exemplo, direito previdenciário, poderia cair duas questões. Aí a gente tiraria essas duas questões ali de ética. Ética, como cai oito, poderia cair seis, né? Cai seis ali, dividiria, ficaria tudo tranquilo assim. Mas eu acredito que não aconteça isso agora, no 35º exame. E se acontecesse, seria uma grande injustiça. Por quê? Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu não tinha essas matérias incluídas. Que é direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. Eu não tinha essas matérias na minha grade. E eu também, eu não tinha essas matérias facultativas. Por quê? Além das matérias da minha grade, eu também pegava matérias facultativas extracurriculares. E mesmo assim, não tinha essas matérias. Não tinha. Até tinha direito previdenciário, só que quando eu ia pegar, nunca tinha professor, né? E eu acabei fazendo estágio obrigatório na faculdade em direito previdenciário. Só que no estágio obrigatório, a gente vai aprender mais sobre a prática. A gente não aprende sobre a teoria. E o que cai na prova é a teoria, não é a prática. Então, eu sei que algumas faculdades têm as suas matérias facultativas. Só que é bom ver se verificar se elas estão facultativas e se tem professor lesionando. Porque às vezes elas estão lá, mas não tem professor. Então, quando você vai pegar, não dá. Entende? E muitas faculdades nem têm essas matérias facultativas. Não existe essa matéria de forma alguma na grade. Então, eu acredito que a OEB, né? Juntamente com a FGV, tinha que introduzir essas matérias quando as faculdades pudessem oferecer essas matérias nas grades dos alunos. principalmente matéria de direito eleitoral, direito previdenciário. Direito financeiro ali, algumas faculdades já oferecem. Já é mais comum. Mas direito previdenciário, direito eleitoral é mais em comum, sim. Querendo ou não. Tá bom? Então, gente, é importante que, como eu falo pra vocês, estudar, somente estudar, não é o suficiente. Talvez fosse suficiente lá no 29º exame, no 28º exame, no 27º, hoje já não é assim. Ah, prof, eu só vou fazer questões. Gente, se você só fizer questões, hoje também não é mais o suficiente. Tá bom? Então, você tem que ter um mix aí de questões, lei seca e uma doutrina otimizada. Sim, tem que ter doutrina? Sim, gente. E além da doutrina, caem muitas coisas jurisprudenciais, tá bom? Então, você tem que ficar ali acompanhando também decisões do STF, STJ. Não é mais aquele compilado de Ah, vou fazer suas questões aqui. ou vou ler só a lei seca que eu vou passar. Às vezes, nós uns deparamos ali com algum artigo de alguma lei e esse artigo, ele tá invalidado pelo STF. Aí você vai, você lê a lei seca, se prepara, você responde como a lei seca e você erra. Depois você fica se perguntando o porquê. Por que isso aconteceu? Porque o STF, ele já derrubou esse artigo. Vocês entendem? Então, vocês têm que estudar tudo. Ah, prof, é como se eu estivesse estudando para um concurso? Quase. Concurso é um pouquinho pior, tá bom? Mas se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas. E lembrando que as inscrições para o meu curso de primeira fase da UAB, tá? Estão com inscrições, sempre estão abertas, né, gente? Porque vocês começam a estudar no momento que vocês quiserem, mas, claro, lá nós temos vários cronogramas que se encaixam na vida de cada um. Tchau. 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 Tchau.